e aí ó então escondida aqui ó e tem um ar de aqui ó é nada tá vendo esse tanto de informação que eu dou aí ó e aí 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 a música dele é engraçado a gravar e aí e aí e aí e aí e ver se eu chego aí galera estou me soçando a música é muito engraçado né meu beu dei mei a música tocou não entendi mais nada Ficou no time, véi. Tô feio. Ficou mais. Tá mal no pulitão. Na mim, sortou de me deu dois tapas na cara. Me cuspiu. Ela tá level 3, cara.